Tem vezes que eu olho e eu fico sem acreditar no que eu tô vendo, assim, parece que a ficha não cai. Trilha usada por cursos. Você tá ouvindo isso? Tô ouvindo o mar. Não, presta atenção. Chegando no nosso segundo destino, que é Perse. Eu acho que é pela grandiosidade, né? Ela é gigante e você olha aquele negócio, assim, é muito bonito. Perse vem de Fishing Place. Vem de lugar de pesca. A gente tá aqui na cidade de Perse. É uma região que tem mais ou menos 3 mil habitantes só. Ela fica bem no meio da península, se você pensar assim. Parece uma garra de lagosta. E respira a pesca. Eu digo pra você que esse foi um dos passeios mais incríveis que a gente já fez. O dia foi por conta dessa ilha aqui, que se chama Ilha de Bonaventure. Por muito pouco a gente não consegue fazer, mas a gente pôde ver um contato com a natureza, que foi a coisa mais incrível. O que você tá achando? Nossa, pra você chegar nessa ilha, você precisa pegar um barco que tem aqui no cais. Tem algumas empresas que fazem esse passeio, custou 45 por pessoa. Eles fazem a volta da pedra, a volta da ilha e te deixam na ilha, que também é um parque provincial, um sepac aqui do Quebec. Você chega tão pertinho, você vê tanta natureza. Que linda! O passeio leva por volta de uma hora, a gente ficou aqui na ilha por mais ou menos umas duas horas e meia, que tem uma trilha para chegar até a reserva dos pássaros, que eles falam, o santuário dos pássaros. Aqui você piscou tem uma trilha, piscou tem uma trilha, piscou de novo tem uma trilha. Quando você me vendeu gaspesia, eu não sabia que eu ia ficar andando a maior parte do tempo não. Mas é por isso que a gente treinou, a gente fez trilha, a gente estudou toda essa viagem de viajar. A diferença é que a gente pegou um negócio que fez a nossa resistência e ir lá para baixo, semanas antes. E para fazer a trilha Easy Going, que ela é Colony, para ver os pássaros. Para ver os pássaros e a gente está agora na ilha de Boaventura, na Ilha de Bonaventure. O que que é isso? Ali, olha lá em cima. Percy está lá do outro lado, a gente veio de navio para cá, de navio, a gente veio de barco para cá, a duração é de mais ou menos uma hora. E 45 dólares por cabeça. Ah, muito caro! Vale muito a pena. Demais, dá a volta na pedra. Sério, eu já comi em restaurante bosta, pagando isso para nós dois. Tira o escopião do bolso, pega esse barco, faz nem que seja a volta na pedra, porque pô, é lindo demais. E agora a gente vai para um outro lado da ilha de Bonaventure. Mais uma trilha, mais um capítulo, mais uma trilha neste canal. Para você chegar até o Santuário dos Pássaros, aqui na ilha, você precisa fazer uma trilha de mais ou menos uns 45 minutos, uns dois quilômetros e meio. E, cara, vale muito a pena. É a coisa mais linda que a gente já viu. E eu estou cansada de falar que é a coisa mais linda, mas é a coisa mais linda. É a palavra mais repetida. É a palavra mais repetida. Estou metendo na floresta, hein? Enquanto o seu lobo não vem. Não vem! A única coisa que me tranquiliza é que não tem urso. Não dá para ter. Mas, olha isso, gente. Que coisa linda! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aquele negócio branco ali na neve, não. É pássaros. Que coisa linda! Sério, em foto, em vídeo, não dá para ter noção. Não dá para ter a dimensão de quanto que é lindo isso. Olha, gente, quanto! Cara, é muito interessante porque você vê que tem uma parte que não tem vegetação. E eles ficam ali. E parece que eles meio que respeitam o espaço, o nosso espaço. E a gente respeita o espaço deles. Porque eles ficam só ali. E é muito bonito. Eles são muito branquinhos. A cama de pássaro, assim. Olha que visual, cara. E com o mar ainda no fundo, fica mais bonito ainda, né? E é uma... Não é uma atração muito popular, muito conhecida. Assim, querendo ou não, existe uma limitação, né? Que você chegar aqui, você tem que pegar o barco, você tem que fazer uma trilha. Mas vale muito a pena. O passeio de barco, mais chegar aqui e ver os pássaros, é uma experiência incrível. Incrível. Eu recomendo a qualquer um que vier a Gaspezi. Pô. É maravilhoso. E esse pássaro, ele é chamado Fou de Bassin, em francês, ou Norton Gannet. É muito legal, cara. Porque você vê, assim, vários comportamentos. Tem um pássaro aqui reproduzindo, outro pássaro tá ali chocando o ovo. Tem outro pássaro que tá descansando, dormindo. E o que deixa mais bonito ainda, é que você logo já tem o mar, né? Você tem esse horizonte de pássaros e o mar lá ao fundo. E aqui, não dá pra ver, mas tem um penhasco. Então, você não consegue acessar esse lugar sem pegar a trilha que a gente pegou. A gente tá na parte de trás da ilha de Bonaventure. Você não consegue pegar um barco, vir aqui e subir pra esse lugar onde a gente tá. Por isso que, assim, o acesso não é dos melhores. Por isso que eu acho que, também, muita gente não chega aqui, não tem essa experiência, não conhece esse lugar. A gente tá na parte de trás da ilha de Bonaventure. E aí 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 a gente foi pro Cap d'Espoir, que é como se fosse o cabo da esperança, né, na tradução literal, assim. Quando a gente chegou lá, a gente começou sem saber, assim, se podia ou não podia entrar, se era ou não era uma propriedade privada. Do nada vieram 500 mil cachorros, tipo, um maior do que o outro. E Fernando, obviamente, que ele adorou, mas eu já fiquei assim, tipo, né, o cachorro grande, solto, que eu não conheço, latindo, pra mim não é uma combinação, assim, né, muito agradável. Não é um lugar, assim, extremamente turístico, pelo que eu pude perceber. Tinha algumas casas ali que eu não sei exatamente o que que era, se era casas mesmo, propriedade privada de alguém que mora ali, ou se é algo do governo. O responsável falou que não tava aberto pra visitação. Lá em cima, a gente podia rodar por volta, né, do farol. E ele viu que a gente tava produzindo vídeo, tinha um equipamento um pouco diferenciado, assim. A gente tava com equipamento e tal, então ofereceu a gente subir lá, só tendo cuidado, porque estava em reforma. Porque normalmente os faróis que são abertos, eles são vazios, né, em cima, que servem mais como um... Um mirante. Milhões de cachorros, enormes. Não, tem uma placa, tem uma placa do Canadá ali, então aqui é propriedade do Canadá, não é propriedade privada. Sim, e esse é o farol do Cap d'Espoir, que é um dos pontos icônicos aqui da Gaspezy. Se você colocar no Google, né, Gaspezy, essa é uma das imagens que vai aparecer aqui, que dá pra essa imensidão de mar. Maravilhoso. Aparentemente, a pessoa que toma conta aqui do farol deixou a gente subir, a gente só não pode ir lá fora. É, não pode ir naquela parte cercada, ele tem que ficar pra dentro do farol. Mas vamos ver. Então a gente vai subir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Eu nunca subi no farol, eu acho, na minha vida. Vou colocar aqui, pois, que acho. Cheio do catim, só nem é trancar a gente aí dentro. Como vocês podem ver, Cap d'Espoir é do Ministério de Pesca e Oceano do Canadá, então isso aqui é uma propriedade do governo. E ele deu de presente também, um poço dentro de todos os farolos do povo. Do nada, né, ele apareceu ali com exclusividade isso aqui, né? Né? Não é não? Não recebi no estômago. Né? Nossa, que legal. Subi no Cap d'Espoir. Nunca vi ninguém de pinta aqui. É? O cara não gosta de farol. Vitor? Olha isso. Subi também. Tentuadinho. Com exclusividade, só me vi Fernando de proporcionar isso, né? Com exclusividade... A vista do cap d'Espoir. Ninguém nunca veio aqui. É a primeira vez que a gente está mostrando isso, pelo menos em conteúdo em português. Não, e olha só, está funcionando, ele está rodando. Sim. O farol está funcionando, não está inativo. Que legal, cara. Que massa. E aqui é o poster que ele deu para ver. Com todos os farolos da Gaspésia. Que legal, cara. Muito simpático, né? Pô, aqui... A gente fala isso lá embaixo, mas... Aqui, aqui a galera... É? Nossa, sério. A gente fala isso lá embaixo. Aqui tem uma energia diferente. Aqui tem uma... Dá para dizer até uma mística, né? Quando eu percebi que poderia ser só nós dois, no meio do mato, sozinho de noite, eu falei com o Fernando que eu queria ir embora. Realmente, eu não... Eu fiquei com medo. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Mas não tem ninguém aqui. Nós estamos no meio do mato. Isso é... Está parecendo o quê? Bruxa de Blair. Muito bom. Cara, nossa. Tudo demais. Só que você, estando lá, você meio que entra em transe, né? Legal, né? Uma parada mágica mesmo. Não é? Bem misteriosa.